O almoço oficial do primeiro dia do Festival Nacional de Gastronomia foi dedicado às confrarias gastronómicas, com algumas delas a escolherem e prepararem o menu servido aos cerca de 200 convívios, entre eles o presidente da Câmara de Santarém, parceiro na organização do festival, que elogiou o trabalho feito por estas confrarias. Eu estava de férias e de férias para vir a dar um abraço, não só para cair convosco este momento fundador deste importante festival, como só dar todos aqueles que, nas suas confrarias e nas suas regiões, têm feito o possível para afirmar o país e afirmar a nossa diferença, num tempo que é necessário individualizarmos nesta grande massificação que é a União Europeia. E assumir estas entidades é fundamental para que nós continuemos a ter orgulho e prazer de vivermos e nos sentirmos portugueses e cidadãos de Portugal. Quem também salientou a importância das confrarias foi o presidente do festival e do turismo de Lisboa e Valdo Tejo, Joaquim Rosa do Céu, lembrou que o festival deste ano se divide entre a dicotomia, tradição e modernidade. Este festival tem um lema, tradição e modernidade. E nós procuramos simbolizar na tradição o que melhor tem a autenticidade da nossa cozinha, da nossa gastronomia. Mas significa esta presença que é esse respeito pelo que efetivamente é português, o que é autêntico e o que é o sintoma de qualidade que aqui se mostra. Mas este festival é também um festival aberto à discussão da modernidade. E assim se seguirá nos próximos dias. A inauguração do festival contou com a presença do secretário de Estado do Turismo, Bernardo Trindade, lembrou que a gastronomia é um dos dez produtos estratégicos do turismo nacional. Acho que vivemos um momento difícil da nossa vida coletiva e isto existe de todos nós um esforço acrescido na responsabilidade da tarefa que vimos desempenhando. É isso que nos vem a fazer na área do turismo, mas eu gostaria muito de sublinhar a importância da gastronomia com um dos nossos dez produtos estratégicos, que em bom tempo definimos como orientadores da política de turismo. E sobretudo porquê? Porque nós temos um país, quer no continente, quer nas regiões autónomas, que é marcado sobretudo pela diversidade. E é na diversidade que podemos verdadeiramente nos afirmar além de fronteiras. Depois dos discursos, foi a altura de passar à comida. A primeira entrada foi em guias de aveiro, um prato cada vez mais escasso, mas muito apreciado. Como é uma enguia de água semisalgada, portanto, que tem influência contínua do rio, é um bocado diferente daquela água, portanto, normalmente do rio, portanto, a enguia do rio desaparece, que aparece também no rio, é uma enguia salobre, portanto, sem grande paladar. A da ria é natural, e isso nem sequer sal leve, nem sequer sal leve a nível tempero, porque o próprio... É só frita, então? É só frita. Depois leva o molho de escabeche, que é feito na base do azeite em que foi frita, depois deixa-se, apaga-se a coisa, deixa-se a refecer um pouco, junta-se um pouco de vinagre de vinho branco, um bocadinho de pimenta, um bocadinho de pere-pere e alho. O alho, quando já está mais, como é que quer dizer, menos quente, que é para o alho não recoser ou não refritar, portanto. E a acompanhar as enguias foram servidos mexilhões de vinagrete. É mexilhão de vinagrete, é um prato típico da figueira, e temos carapauzinhos fritos, é que é molho de escabeche. O carapau é frito, é feito molho de escabeche, se não vamos dar a receita, o segredo é da figueira, claro. Depois dos aperitivos vem a sopa, neste caso de Nabiça. É uma sopa de Nabiça feita exatamente com a rama dos nabos, dos grelos. Nós somos de mira, mais propriamente de uma freguesia muito pequena, chamada carapelhos, e de onde é originária a confraria. E começámos a fazer esta sopa, porque na nossa terra cultivam-se muitos grelos, aliás, é conhecida pela terra dos grelos e das cabeças de nabo. E depois de cozido, é esmagado com a varinha mágica, faz o creme, e esse creme é junto à naviça que está ali. E para uma boa sopa, convém ter um boazete, vamos conhecer um com características bem tradicionais. Vem de São João da Busqueira para fazer a sopa dos nabos, que é a melhor sopa do mundo. Primeiro é uma sopa que leva alho. Tudo que leva alho é afrodisíaco. E nesta boa sopa, vocês vão provar. Então e o azeite? O azeite também é afrodisíaco? Não. Neste azeite também é bom para deitar na fricha ou na fechadura. E este azeite, é um azeite que pode ser provado a cru, e é o melhor tempero do mundo. Porque infelizmente, hoje estamos neste país, que anda muita gente com estas embalagens, sem ver o rótulo, dizem que é azeite. O que está lá dentro é tempero. Não pode ser. Por isso, um dia de amanhã, se a gente tiver uma dorzinha de barriga, põe azeite de São João da Busqueira e a dor da barriga vai-se embora. E levanta o moral? Não, isso já não. Já não sei. Estou um bocadinho. Produtos de qualidade à mesa no primeiro dia do festival, onde também foram servidas várias sobremesas, entre elas um arroz doce feito com um ingrediente muito especial. Qual é, digamos assim, a particularidade deste arroz doce? É de ser feito com leite de ovelha, porque é um leite muito mais gordo e é preciso muito cuidado a confeccioná-lo, porque com facilidade ele pega no fundo do tacho. Portanto, tem um sabor totalmente diferente de qualquer outro arroz doce. E terão a oportunidade de o provar. Portanto, isto é feito com leite da hora. Portanto, e confeccioná-lo. Há quatro da manhã estava a ser feito este arroz doce. Estes alguitares eram os alguitares onde se amassava o pão. Portanto, e nós, pronto, fizemos esta invitação a faixa que façamos. Temos que ter o arroz doce. Na festa das vendimas chegam a pagar o arroz doce antecipadamente, logo a marcar. Por causa de fazermos isto. Fazemos sempre 50, 60 litros de leite todos os dias. E assim se fez o primeiro dia do Festival Nacional de Gastronomia, que está na Casa do Campino até 8 de novembro.